Opa, tudo bom aí? Caralho, dois blocos numa cara, já toca som. Tem como dar meu chinelo aí? Você tá indo até oito mesmo, tio. Você vai ficar me assustando assim? Você vai ficar... Ô, mano. Nem eu ir dormir já tá... Ô, mano, ô... Ô, cara feia. Pega o chicago aí, Dan. Eu não queria ir, não, tio. Vai, mano. Meu, cada um pegou um. Vocês derratam o meu chinelo. Lembra que nós tinha uma facção de chinelo? Sim. Mas eu vim correndo de escasso. Você não é o lado daquele negócio lá? Pegou. Eu sei que tá indo. Juro por Deus, você não. Eu sei que tá indo, tá? Mudou um muro na sua cara. Isso, eu gosto assim, não bate na cara. Tá boza? Tá boza? Não, pega. Aí eu tô falando aqui, né? Oxi. Ah, você tá aqui. Ela tá contando que ela tá apaixonada num beijo que ela deu hoje. Oxi, dois vlogs? É, é igual. É que eu não assisti lá assim. Ó, eles viram o gol. Ó, que sincronização. Mas o meu eu tô gravando já faz tempo, entendeu? Desde o quarto, ele ligou agora. Não, deixa a carabine que você tá gravando. Entendeu? Mais vídeo. Vídeo todo dia. Pega, eu vou ajeitar esse vlog. Ô, Petit. Tô com o meu quarto. Meu Deus da puta. Tô com o meu quarto. Tô com o meu quarto. Ei, velho. Ei, ei. Pra cá, pra cá. Não, não me engano. Vai, veja, veja. Ó, Fancinho. Ei, velho. Pode dar no meu quarto, Polizão? Vem, vem, vem. Por cima da Jess, ela na cama, lá. Faz o quê? Por cima da Jess, você vai dormir com ela e abraça ela, não deixando ela sair. Vamos ver a ação dela. Ei, Jess, você aqui que não vai dormir, pula. Vai, pula pra cima. Vai, pula pra cima. Ah, falei. Oxi. Vocês aqui, Lira. Opa. Vai, vai pra lá, Lira. Vai, cara. Vai, cara. Vai com o sujo, sai fora. Não sai fora, menino. É aí, Jess. Para. Abraça, abraçadinho, abraçadinho. Por que você tá falando assim? Fala direito, pede desculpa. Desculpa. Fala direito, pede desculpa. Desculpa. Vai gravar pra lá. Fala direito, pede desculpa. Desculpa, meus amores. Vamos dormir juntos hoje. Fala direito, caramba. Filma aqui. Fala direito, pede desculpa. Vai gravar pra lá. Fala direito. Fala direito, pede desculpa. Fala, grava aí. Grava aí. Minha mãe, o que que ele ia falar? Vai derrubar o seu conteúdo. Fala direito. Beijinho, beijinho, beijinho. Não, não. Não, não. Não, não. Pô, você deu o selinho na capa da Larissa. É. Não duvindo, não? Aí, na minha vez, dá essa, né? No cabelo. Ah, é muito chato, né? Que capa aqui? Calma aí, vai pra cá, aqui. Vai dormir juntos. Ele tá aproveitando, viu? Isso, aproveita. Daqui a pouco... Daqui a pouco você vai dar um muro, né? Ô, Manu, vai gravar pra lá. Vai gravar pra lá. Grava pra lá. Ele quer dormir. Grava aí. Tá roubando conteúdo, Larissa. Paga a luz, por favor, aí. Paga a luz. Paga a luz. Vai queimar, Luiz. Ô, realidade, realidade. Para. Irmão, irmão, irmão. Para, vim. Vai, quer dizer, para. Olha, ele tá aproveitando. Vai queimar, Luiz. Ele tá aproveitando da situação. Ai. Nossa, eu vou lá, gasei. Nossa. Ô, Vivi, Vivi. Tu parado, hein? Por que que tá assim? Tu parado, não. Por que que tá assim? Não vai mexer a boca, hein? Eu tô parado, não. Ó, pede desculpa. Eu tô parado, hein? Pede desculpa. Jess, não vai pegar o dinheiro. Eu não vai pegar... Oxi. Ô, o que? Ai, quer dizer, tá com a chuva. Ai, quer dizer, tá com a chuva. Quer rebadinho, entra. Entra, filha, entra. Eu não pedi quase troço. Ô, Diego. Ô, Diego. Você não vai voltar agora, não, né? Não, agora não. Tenho respeito. Vai dormir, vai dormir. Você foi chamada para a festinha? Você foi chamada para a festinha? Chegou o convite. Ô, Vivi, não vem da situação aqui. Eu tô parado, hein? Ei, ei. Para de roubar meu conteúdo. Ô, Diego. Ô, Diego. Diego, eu tô parado. Ô, Vivi. Vivi, para a café que eu tô parado. Vai descer, ele tá parado. Não, eu tô parado. Não. Sai daqui. Eu tô parado. Eu tô parado. Parado. Ô, meu amor. Aqui, ó, a raposinha branca. A fala da festa tá doido. Hoje você vai assistir umas coisas diferentes, hein, filha? Hoje. Vai, Vivi. Ó. Basta a capa. Malanda, põe na cara. Basta a capa. Oxi. Basta a capa. Não, tô me falando. Não, para de meter a mala. Só porque o Diego tá aqui. Pede o suco. Ué, vimora. O quê? Pede desculpa no peito. Direito. Filma aqui, vai. Desculpa, desculpa. É porque eu estou parado. Amor, não vai vir. Vai, vai, para a capa. A palavra mozada, nós dois. Não. A Lia falou, deixa de calma. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Vai, irmão, para a capa. Vai dormir. Sai, vai dormir já, velho. Pode sair fora, irmão. Você não quis, você não está beijando o peito do carro. No rosto. Oh! Eita. Não, de novo, não. Vai, para a capa. Acaba que a gente vai ficar parecida. Não, assim não. Pô, o pessoal vai vir aqui. Então vem o rosto. Vai aparecer. Não, para. Não, pera. Pido, Elira. Para. Para de roubar meu conteúdo, cara. Não, não. Olha, você vai casar na guia. Não vai babar no traveseiro ainda. Mãe, vai dormir, mãe. Acabou a peste. Acabou a cueca. Acabou a cueca. Ó. Aí, ó. Está se aproveitando aqui, ó, da situação. Deixa ele. Ó, peraí, peraí. O Diego está convidando a Elira para ir para o outro. Não, mãe. Eita. Não. Vai jogar com o chuteiro assim hoje. Bola a boca, porra. Que nada é eu. Eu acho que é mulher. Quem manda é quem, amiga? Eu acho que é eu, né? Entendeu? Deixa ela dominar o câmbio hoje. Hoje o câmbio ela domina. Hoje você que vai passar a minha mágica. Não tem café. Opa. Opa. Peraí, chegou. Peraí, chegou mais um. É o Claudião na mercenaria. Ô, Diego. É o Claudião no truto. Ah, já achei que era o quê? Que está sem campo. A velha que é manual. É manual. A galera quer saber aqui onde está o ano do JD. O JD veio aqui. O JD veio aqui. O JD, ele falou que as dele falaram. É conhecido? É conhecido como o JP. O JD vai vindo vindo aqui. Você fez as rodinhas mesmo? Olha o colo assim. Vamos pegar uma votação. Dá para coerca, rolo moço. O JD ou o Diego? Se tiver mais voto, se você quiser votar. Não, e o tio Dani? O tio Dani vai ficar de fora? Não, mas o tio Dani vai ficar de fora. O cara sabe que você está chavão, hein? A gente já está pronta ainda. A Daphne, quem gosta da Daphne? Olha o JD. E a boca dele? Olha, olha, pega, pega. Toma. A boca. A boca. A boca. Como que é, mano? É assim, ó. É assim, ó. Aprendi. Ah, vamos no moço. Vai para a coerca. Vira, o JD. Vira, o JD. Vira, o JD. Tio Dani, ó. Tio Dani, ó. O peito não mexe. A partir do ano está famoso, hein, mano? Quando ele aparecer no canal, todo mundo vai saber. Botou... É, tu sai louco, mano. Toma. Vamos mudar a roupa. Toma aí, ó. Tira a roupa, tio. Tanto, ó. Tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Mas vai comigo aí, né? Já está acabando o conteúdo. Não, mas não é conteúdo não. Vou dormir aqui. Mas manda... Como é que é a história aqui, a moça? Fala para alguém que se envolvendo comigo. Hoje vai dormir no tapete, se quiser. Olha lá, mano. Olha lá. Acaba sofrá. Vai para a cueca. Vamos no moço. A cueca vai ser sua boca. Oi, Jesse. Vai aí, desculpa aí. O Jesse. Foi de chorra. Você está cada vez melhorando mais um espécie. Oi. Olha lá, ela acaba jogando a bater. Não, não. Pesci, olha, pesci. Achei que roubou meu chinelo. Vai, Jesse. Vai, Jesse. Vai ficar legal. O Jesse roubou meu chinelo. Vai, Jô. Vai ficar a moça. Vai, para de jato. Não quero hoje. Quando quiser, eu não vou dar. Pronto. Pronto, acabou você. O que você quer, Bidu? Arrões queimadas. Deixa eu falar. Está carente? Carente? Está igual. Pega a crina. Ordena, Jô. Vai, pede de cima. Pede de cima. Pega no fogo. Vai. Peraí, peraí. Deixa eu pegar o meu chinelo. Vai lá, vai lá. Achei. Você falou que ia cagar aqui. Não, vai pegar assim não. Raposinha. Raposa, não pegue. Se fosse assim para você pegar, Vitória, o que você acha que poderia acontecer assim? No mínimo ela ficar aleijada. Pô, não. Eu fiz uma fita triste. No mínimo, assim, perdendo leve mesmo. Calma. Domingo está aí, domingo é amanhã. Ela está precisando ir, gente. Calma. Raposa. Volta aqui. Ô, raposa. Ô, raposão. Tem seu link aí, Jili? As nove casas da raposa. Tem seu link aí? Naruto. Tem seu link aí? Eu não ex. Nunca nem vi. Ah, é. Se eu entrar ali no grupo ali, eu tenho um vestígio lá. Sei lá. Não, eu só vi lá desestressar. Deu nem para brigar com o Dieguinho o dia. Deu. Eu estava muito sério. Caralho, Jili. Não brigou com você. Não briguei. Aquele dia eu briguei com ninguém. E a arrumação aqui está bem ótima. Não, aqui está parecendo um ninho. Olha aqui. Ó, ó. Copo já tem. Só faltou o filtro. Eu vou te ir. Já está cansado. Olha lá agora. Olha o quarto de zonas. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Aqui é para elas verem onde que fica cada lugar da casa. Aqui, ó. A casa é o quê? É o shopping. Aqui, ó. Aqui é onde você encontra o Peticina e a Jess aqui. Aqui, ó. Ó. Diegón. Ó. Diegón. E o Tio Dani. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Ó, deixa eu mostrar ali daqui. Não, a gente vai ficar com o pé. Aí vai para cima, assim. Olha, eu não quero editar o vídeo. Olha, deixa eu falar. Ali, aquele lugar verde ali é o banheiro. Lá em cima. Olha, você vai limpar a bunda. Aqui vai ser onde a Lira vai... Aquele lugar escondido da casa aqui. Vai lavar o freds. Vai lavar o freds. Vai lavar o freds hoje, ó. Ali. Ô, você rouba o freds com mama. Pelo ambiente esporte. Ai! Uuuuh! Você vai apagar outro? Pega essa merda. Pega essa merda. Não, não é o bicho. Não é o bicho. Não é o bicho. Não é o bicho. Ninguém está ensinando o cair. Ele meteu uma pica no celular. Oi, irmão. O que eu faço? Eu vou ir embora. O que é, amiga? Ai, gente. Tá bom, né, pai? Era só pra fazer o conteúdo, tá bom. Vou aqui. Entende, é? Eu tô apertando. Deve ser lá pro meu quarto. Bem pro meu quarto. Vini, seu quarto não é lá embaixo? Você fala vender, sei lá, pro meu quarto. Como é que é? Rúdia desgraçada. Como é que é a história? Desgraçada. Calma que o JD tá vindo. Não, ela vai lá, Domingo. Não, ela vai pra casa nenhum. Daqui aí ninguém sai, daqui não tira é daqui. Quando vai, ninguém vai voltar, então ninguém sai. Oi. Então é isso, galera. Eu fui pra Tom Paulo, passei oito dias lá e voltei. Oito caras na porta da sua casa. Ele falou que ia se passar pro JD hoje. Beijo, dá pra ver. Vai, 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 vai. Eu te dou carinho lá, ela tá falando. Olha essa ideia. 10 guys for me.